O Frígio pregava, talvez como o cearense, pelos essaibos remanescentes das desditas conjugais. Ambos proíbem severamente que as moças se ataviem, bramam contra as vestes realçadoras, insistem do mesmo modo, especialmente sobre o luxo dos tocados, e, o que é singularíssimo, cominam ambos o mesmo castigo a este pecado, o demônio dos cabelos, punindo as vaidosas com dilaceradores pentes de espinho. A beleza era-lhes a face tentadora de Satã. O conselheiro estremou-se mesmo no mostrar por ela invencível o horror. Nunca mais olhou para uma mulher. Falava de costas, mesmo as beatas velhas, feitas para amansar em sátiros. Profecias Ora, esta identidade avulta, mas frisante, quando se comparam com as do passado as concepções absurdas do esmaziado apóstolo sertanejo. Como os montanistas, ele surgiu no epílogo da terra. O mesmo milenarismo extravagante, o mesmo pavor do anticristo, despontando na derrocada universal da vida o fim do mundo próximo. Que os fiéis abandonassem todos os haveres, tudo quanto os maculasse com um leve traço da vaidade. Todas as fortunas estavam a pique da catástrofe iminente e fora temeridade inútil conservá-las. Que abdicassem as venturas mais fugazes e fizessem da vida um purgatório duro. E não a manchassem nunca com o sacrilégio de um sorriso. O juízo final aproximava-se inflexível. Prenunciavam-no anos sucessivos de desgraça. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia e a praia virará sertão. Em 1897, haverá muito pasto e pouco rastro e um só pastor e um só rebanho. Em 1898, haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899, ficarão as águas em sangue e o planeta há de aparecer no nascente com o raio do sol que o ramo se confrontará na terra e a terra, em algum lugar, se confrontará no céu. Há de chover uma grande chuva de estrelas e ali será o fim do mundo. Em 1900, se apagarão as luzes. Deus disse no evangelho, Eu tenho um rebanho que anda fora deste aprisco e é preciso que se reúnam porque há um só pastor e um só rebanho. Como os antigos, o predestinado atingia a terra pela vontade divina. Fora o próprio Cristo que persagiara a sua vinda quando, na hora nona, descansando no Monte das Oliveiras, um dos seus apóstolos perguntou, Senhor, para o fim desta idade, que sinais vós deixais? Ele respondeu, Muitos sinais na lua, no sol e nas estrelas. Há de aparecer um anjo mandado por meu Pai Eterno, pregando sermões pelas portas, fazendo povoações nos desertos, fazendo igrejas e capelinhas e dando seus conselhos. E no meio desse extravagara doidado, rompendo dentro o messianismo religioso, o messianismo da raça, levando-o à insurreição contra a forma republicana? Em verdade vos digo, quando as nações brigam com as nações, o Brasil com o Brasil, a Inglaterra com a Inglaterra, a Prússia com a Prússia, das ondas do mar, Dom Sebastião, sairá com todo o seu exército. Desde o princípio do mundo, que encantou com todo o seu exército e o restituiu em guerra. E quando encantou-se, afincou a espada na pedra. Ela foi até os copos e ele disse, Adeus, mundo. Até mil e tantos, a dois mil, não chegarás. Neste dia, quando sair com o seu exército, tira a todos no fio da espada deste papel da república. O fim desta guerra se acabará na santa casa de Roma e o sangue há de ir até a junta grossa. Um heresiarca do século II em plena Idade Moderna. O profetismo tinha, como se vê, na sua boca, o mesmo tom com que despontou na frígia, avançando para o ocidente. Anunciava, idêntico, o juízo de Deus, a desgraça dos poderosos, o esmagamento do mundo profano, o reino de mil anos e suas delícias. Não haverá, com efeito nisto, um traço superior do judaísmo? Não há encobri-lo. Até mais, este voltar-se à idade de ouro dos apóstolos e sublistas, revivendo vetustas ilusões, não é uma novidade. É o permanente refluxo do cristianismo para o seu berço judaico. Montano reproduz-se em toda a história, mais ou menos alterado consoante o caráter dos povos, mas, delatando, na mesma rebeldia contra a hierarquia eclesiástica, na mesma exploração do sobrenatural, e no mesmo ansiar pelos povos, a feição primitiva, sonhadora da velha religião, antes que a deformassem os sofistas canonizados dos concílios. A exemplo de seus comparsas do passado, Antônio Conselheiro era um pietista ansiando pelo reino de Deus, prometido, delongado sempre e, ao cabo, de todo o esquecido pela igreja ortodoxa do século II. A beirara-se apenas do catolicismo mal compreendido. Tentativas de reação legal Coerente com a missão a que se devotara, ordenava depois destas homilias penitências que, de ordinário, redundavam em benefício das localidades.